Entregue isso. Ah, carta de amor. Ordens para ele e outras unidades. Andem, rapazes. Vamos lá. É foto com o nude do negão. Tem que ser numa cartolina. Tá virado na porra. Papel batre. É aquela foto do ladrão com uma bola de basquete na frente. Caralho, pode ser. Fica ignorante. Fica em cachorra. Tá bom. Ê, negão. Deixa eu falar com a menina aqui. Vou falar com a Maria também. Tchau.